O Brasil parou para ver a última participação especial de Regina Duarte na novela Secretaria de Cultura do Governo Bolsonaro. Brincadeiras à parte, nós estamos aqui para falar sobre os personagens inesquecíveis interpretados pela Regina Duarte nas novelas. Olá, para você que me assiste de qualquer canto, qualquer tela, eu sou o Davidson TV e em parceria com Natalinha, hoje nós vamos mostrar aqueles personagens que quando a gente fala Regina Duarte, a gente automaticamente lembra daqueles personagens icônicos que ela interpretou nas novelas e a gente vai fazer esse resumão de sete personagens principais aqui nesse vídeo. E a gente já começa no ano de 1988, na novela Vale Tudo, a Regina Duarte interpretava a Raquel e ela descobre que sua filha, a Maria do Carmo, interpretada pela Glória Pires, na verdade era uma vilã. Descobre todas as falcatruas dela e decide rasgar o vestido dela antes do casamento. E eu quero saber quem foi que pagou essa conta aí do vestido que geralmente é alugado, o vestido de noiva, quem foi que pagou ali, quem foi que repôs essa loja aí, eu quero saber isso. E agora a gente vai para 1990, para a novela Rainha da Sucata, Regina Duarte interpretando ali a Maria do Carmo, também tem no elenco Tony Ramos, participa da formatura logo no primeiro capítulo, mas só que a turma dela apronta uma com ela, dá só uma olhada. Virou quase que um clichê em algumas novelas, o pessoal derrubar alguma coisa gosmenta, alguma lama em cima de algum personagem, a gente já viu isso se repetir em outras novelas também, mas cena icônica essa. Além também de ser piada até hoje em dia, os alunos colarem alguma coisa nas costas de algum estudante ali para fazer algum tipo de brincadeira. Já que é para viajar, vamos viajar logo para 1972, para a novela Selva de Pedra, onde Cristiano, interpretado por Francisco Cuoco, e a Simone, a Regina Duarte, eles terminam o último capítulo ali que marcou 100 pontos no Ibope. Francisco Cuoco e Regina Duarte fazendo aquilo que a gente quer fazer quando acabar essa quarentena, né? É pegar um navio, é viajar, é sair, é curtir um pouco. E agora o ano era 1985, a novela era Sinhozinho Malta, não, Rock Santeiro. O ano era 1985, a novela era Rock Santeiro, e a personagem Viva a Porcina, icônica personagem de Regina Duarte, estava ali nervosa com o Sinhozinho e acabou descontando tudo na mina. Está acostumado com esses diálogos em novela, mas sempre a patroa descontando ali na empregada por que esses diálogos sempre sobram para a empregada, coitada. E lá em 1979, em Malu Mulher, a Malu, interpretada pela Regina Duarte, discute sobre aborto e também prazer feminino. O que é que vocês querem? Só prazer? Só gozar? Só pra você? E os outros? Eu quero pros outros também. A gente não tem culpa, mas o ser humano nasceu querendo a felicidade, mamãe. E a felicidade é ficar por aí, correndo atrás de sexo? Só sexo não. Inclusive sexo. O meu prazer de mulher me leva pra um outro mundo. É nojeira? Coisa de hippie. A vida não é assim, não, Malu? O diálogo aconteceu lá em 1979, mas só que o tema é bem atual também pros dias de hoje. Falar sobre prazer feminino e também sobre aborto. Tem ainda a novela Por Amor, em 1995, onde a Helena e a Rafaela se enfrentam em uma cena icônica. A senhora foi à minha casa e falou com a minha filha de uma maneira que me desagradou profundamente. Eu sinto muito. Eu não fui lá pra falar com ela, mas sim com a senhora. Ah, e como a Lioa não estava, a senhora devorou os filhotinhos. O que mais eu posso fazer? Engolir de volta as palavras que deixou ela na minha sala. A senhora tá exorbitando. Eu mal lhe conheço e não admito que fale assim comigo. Quer respeito? Olha, tem que bater palma pra essa cena aí, pra essa discussão, porque foi uma cena grande. Muito tempo assim, parece que fizeram diretão. Mandaram super bem na discussão, pareceu bem real e deu pra sentir realmente a raiva de um e a raiva da outra aí. E agora a gente chega no último momento icônico de Regina Duarte, em 1997, na novela Por Amor, a Helena confirmando que trocou ali os bebês. Você tem que me dizer que é mentira, que é mentira, que você tá inventando tudo isso. Vai, fala mãe, fala. Você quer ficar com o meu filho porque você perdeu o seu? Fala mãe, fala que é mentira. Fala pra mim, é mentira. Fala, por favor. Não. Não é mentira. Mais uma cena icônica de mãe e filha Regina e Gabriela Duarte interpretando ali juntas. Deve ser uma coisa diferente, né? A mãe interpretar a mãe e a filha, mas só que também isso acontece na vida real. Deu pra entender? Esses foram os momentos icônicos da Regina Duarte. A gente se encontra no próximo vídeo aqui pro Natalinha. Tchau. Tchau.